Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Padão e estamos aqui no meu novo bar, Banzai Sushi, hoje é segunda-feira, segunda-feira é dia de que? Sushi com Banzai Sushi, vamos jogar, nós liberamos o que na semana passada? Caviar, vamos jogar aqui agora caviar, temos caviar cara, eu já estou ficando duro com esse monte de coisa aqui, vamos lá, olha lá, tem um caviarzinho agora, deixa eu já fazer o chazinho também, ó, camarão com a fitinha aqui, tem que mandar enrolar, que só pode um de cada vez, aí você, vamos fazer o outro aqui, deixa ele, vai, eu preciso de outra esteira dessa aí, que eu não sei o nome. Bom, botei aqui, já recebi, estou recebendo umas gorjetas boas, ó. Não pode ser junto, né, esse que é o mundo de lança, não pode ser junto. O cara pediu caviarzinho aqui, já foi também, já foi. Ah, é, é, é complexo, cara, cozinha japonesa é bem complexo, eu sempre soube que é complexo, mas realmente, até no videogame é complexo, cara, são muitos detalhezinhos, você tem que ficar atento. Não, é esse aqui, ó. Vai mais um aqui. Vamos lá, vamos ficar de olho, já vai lá, chegou o barquinho com o nosso negócio, vai, pegar a minha grana, eu quero as gorjetas. Acho que foi esse aqui, foi mais ou menos, cara, não dá pra ser muito rápido não, vou te ser sincero, não dá pra ser muito rápido. Mas o importante é que hoje é segunda-feira, dia de quê? Sushi. Banzai Sushi, toda segunda-feira aqui no canal, já deixa o like, já se inscreve e já... E é, conseguimos. Antes do tempo acabar, atendemos todo mundo, hein. Cara, não vai dizer que desbloqueou mais coisa. 32 conto de gorjeta. Bom, não desbloqueia mais nada, deve ser... Bom, o negócio deve ficar mais tenso, deve chegar mais pedido, já fiz dois chás ao mesmo tempo. É só o camarãozinho, show, vai. Preciso de outra esteira, tem que desbloquear a outra esteira, tem que desbloquear a outra esteira, preciso. Deixa eu já recolher minha grana aqui, tomar que a gorjeta seja boa, que comida japonesa dá trabalho. Espero que o arroz não estrague ali também. 9 conto? Só 9, pô, dois chazinhos, caro demais, não tá bom, não, tá na conta. Pago muito IPVA. IPVA, eu não sei o que é IPVA, cara, IPTU, pago muito. Enrolou, já pegou aqui o negócio. Já enrolou. Já foi, já peguei minha grana aqui. O bom é que ele enrola sozinho esse negócio aí. É esse aqui. Pronto, tá indo sozinho, vai. Hum, agora você tem o fitilho, hein. E o negócio é que é a mesma cor, né. É salmão, tem aqui essa fitinha aqui que eu esqueci o nome dessa coisa. E agora vamos aqui no... E é o camarão com a fitinha também. Complexo, complexo. Vamos fazer um chazinho, deixa o chazinho enrolar antes de esfriar, esfriou aí a vida. Show de bola, consegui bater na... Pô, cara, complexo, hein. Será que vai desbloquear alguma coisa? Mas tô gostando que os clientes estão chegando aqui... Eita, desbloqueou, hein. Nori. Ah, ferro. Tô ficando doido, galera. Segunda-feira é dia de comida japonesa. Vamos lá, vamos lá. Tá ficando complicado esse negócio aqui. Já vou ali. Não, não, não. Isso aqui é salmão. Salmão pra cá. Salmão pra lá. Já foi um salmão. Ah, enrolei errado. Já enrolei errado. Já vi que enrolei errado. Vai ficar na esteira rodando. Ninguém vai pedir isso. Salmão. Ah, preciso de duas esteiras. Preciso de duas esteiras. Preciso de duas esteiras urgente. Preciso de duas esteiras. Como é que faz o nori? Eu não sei. Ah, é aqui, ó. É assim que faz, né? O nori, eu acho que é. É, acertei o nori. Como é que faz esse... Pô, cara. Até que eu... Nada como comer com o índio japonês. Eu acertei ali meio que na cagadinha a índio japonês ali. Porque eu não vi a instrução de como fazer. Imaginei que fosse assim mesmo. Vamos fazer assim que é mais simples. Ah, cadê da mulher? Não foi, não? A outra pegou? O que que tá havendo? O que que tá havendo? O que que está acontecendo? Pronto, foi-se. O cara agora pediu outro negócio ali. Preciso de duas esteirinhas. Duas esteiras, gente. Uma só não tá dando. Ele quer o caviarzinho aqui em cima. É complexo, cara. É complexo. Tem que ficar muito atento. E as cores? As cores são bem parecidas também. Acabou, acabou? Foi-se, hein? Irmão. Irmão. Nada bem que tá bombando meu barzinho aqui. Meu barzinho tá bombando. Banzai sushi bombando em plena segunda-feira. Foi? É. Entrou mais um negócio. Mais um, cara. Mais uma coisa. Vamos lá. O que que entrou agora? É de quê? É de camarão? É de camarão. Vou fazer os dois chás aqui. É de camarão, tá vendo? Não. Um fitilho. Ok. Cara, preciso de mais um negócio desse aqui. Eu vou ter que ir lá comprar. Esse é rápido. Vai, vai, vai. Esse é rápido também. Já tá chegando pra ela. Ok. O lance é o seguinte. Uma outra parada aqui, galera. As combinações são praticamente infinitas aqui. Infinitas não, mas assim. Imagina, nove vezes de... Nove. Nove vezes de nove, galera. Esse aqui deve ser com camarão, né? Certeza que é com camarão. Hum, mas eu tô até fome agora. Tô com vontade de comer, sim. Ah, mas uma esteira só realmente é pouca. Preciso de outra. Mas o lance desse jogo aqui, desse meu banzai sushi, são as combinações. As combinações é que é o lance. Mas que atrai clientela de segunda-feira. Segunda-feira é o point aqui no canal. Segunda-feira é dia de sushi. Fiz errado. Fiz errado. Só arroz, cara. Vai ficar aí rodando na estrela. Ninguém vai pegar esse troço. Camarango. Tem uma fitinha aqui. Muito bom, muito bom. Muito bom. Ah, esse jogo é muito maneiro, cara. É muito divertido. Não, a gente precisa de outra esteira. A gente precisa. Não vai dizer que vai liberar mais coisa agora. Como é que é feito isso daí agora? Como é que é? Meu irmão, esse é sinistro. Ah, canicama. Caraca, cara. Não, vamos ver se a gente consegue aqui melhorar a cozinha e comprar uma esteira. Pera aí. É 1.200, cara. Na próxima... Bom, próxima semana é o seguinte. Na próxima semana nós vamos trocar de esteira e já vamos jogar com esse novo canicama aí, beleza? Se você está gostando desse vídeo e está acompanhando aqui a série, deixa o like. Compartilha com os amigos para acompanhar também aqui a nossa série, o nosso Banzai Sushi, toda segunda-feira. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, não esquece de me seguir no Twitter e Facebook e ativa o sininho, ativa o sininho, não custa nada. Abraço. Valeu. Eu fui. E aí E aí E aí E aí